Não tem responsabilidade nenhuma, entendeu? Não tem responsabilidade por improvisar. A gente fala, não, esses caras são improvisadores. Ah, é, então improvisa aí. A gente faz uma merda, às vezes sai uma merda. E aí a gente... Não, mas dá pra fazer, dá pra fazer uma história compartilhada, eu acho. Eu posso até ajudar o Jean, que tá cortando, Jean? Eu vou propor, então, Jean, pra vocês, só deixar na geral, pode ser? Eu vou fazer, então, o joguinho com vocês aqui. Tá. Eu vou fazer com eles primeiro, depois vocês entram, pode ser? Beleza. Então eu vou pedir pôner pro outro lado ali da mesa. Ah, boa. E aí como é que eu vou fazer o jogo? Eu vou pegar um tema com vocês aqui agora. A gente pode falar com o chat da galera? Porra, vocês estão à vontade. Então daqui a pouco a gente vai pegar um tema com vocês aí. Como é que vai funcionar? Eu vou ficar ali escondidinho na câmera e vou apontar pro Elidio. Quando eu apontar pro Elidio, ele vai começar a narrar e improvisar uma história. Tá. Quando eu trocar a mão pro Anderson, no mesmo segundo, na mesma letra, o Andy vai pegar essa história e vai continuar improvisando e narrando a história. Então eu vou ficar trocando a minha mão quantas vezes eu quiser. E eles vão ter que improvisar uma história pra vocês, baseado no tema que eu vou pegar no chat. Tem um chat aí pra nós? Tem. Eu queria que vocês falassem pra gente um hobby que você faz no dia de folga, assim. Tipo, assistir Netflix, dormir. Se você tá com dificuldade... Pode falar de Netflix, cara. Netflix é concorrente do Flo. Que bom, pai. Quem dera pra gente. Alô, Netflix. Obrigado aí. Eu vou considerar um elogio. Tá na hora de comprar a iga, Netflix. Então escreve aí um hobby, se você tá com dúvida, escreve um hobby com o seu nome. Tipo, se você chama Daniel, escreve dormir. Se você chama Elidio... Esquiar. Chique, né? Se você chama Anderson... Ah, tiraram o pau no gato. Ok. Publicamente correto. Vamos dar uma olhada na produção. Tem alguém escrevendo alguma coisa aí ou tem duas pessoas assistindo o Ninguetran? Não, tem gente pra caralho. O primeiro, claro, foi Punheta, mas o segundo foi Desenhar. Desenhar? Você sabe o nome da pessoa que falou Desenhar ou já passou? Já foi muito tempo. Ah, dá, dá. É o Rex. Rex. Rex, então a gente vai pegar Rex, o desenhista. Vai ser o título da história. E aí eu vou propor de porna geral aí. Agora o Daniel tá indo pra lá. Aparece a mão dele? Aparece a mão dele. Dá pra baixar que aparece o Cucuruta ainda. O Cucuruta tá aparecendo. Ó, só a mão agora. Perfeito. Então, Rex, o desenhista. Rex era o maior desenhista do bairro em que ele morava. Todo mundo pedia um autorretrato dele, um retrato que ele desenhasse. Sim, que fosse alto. Então, Rex desenhava o automóvel das pessoas. Ou pessoas um pouco mais altas, porque era uma cidade de pessoas baixinhas. E todo mundo ficava lindo no retrato. Até que um dia, o prefeito chamou Rex para que fizesse um retrato oficial do prefeito para ser pendurado na porta da prefeitura, na porta. Para que todo mundo visse que ali era uma porta da prefeitura, mesmo escrito na prefeitura, lá em cima. E ele odiava o prefeito. Então, ele levou o seu lápis amaldiçoado para desenhar o prefeito, que com o tempo saía e revelava a verdadeira pintura que estava atrás da tela. Ele, então, pintou uma imagem linda do prefeito, com detalhes sombreados e mimifruflus. E todos os mimifruflus, com o tempo, foram degradando. E com a chuva caindo, ele foi... O prefeito falou... Então, colocaram uma forca na porta da prefeitura. E ele falaram... Aquele que trouxer Rex, o desenhista, ganhará... Desconto no IPTU! E a cidade toda, era uma cidade com o IPTU muito caro, a cidade toda saiu correndo atrás de Rex, o desenhista. Ou capturaram e levaram até a porta da prefeitura. E quando colocaram ele na forca, perceberam que era uma turba enorme de pessoas. E todos falavam, quero isenção do meu IPTU. Mas eram milhares de pessoas falando, não, fui eu que capturei o Rex. O prefeito ficou sem jeito de dizer que o IPTU não poderia ser abatido de todos. E isso gerou um rombo na... Toda aquela coisa que estava rolando. E aí eles falaram, o quê? Isso é injusto! Você fez a gente correr atrás do Rex! E agora não vai... A turba começou a se mover contra o prefeito. Quando o quadro que estava na porta da prefeitura, já descamado. E mostrando a real identidade do prefeito, por ser amaldiçoado, sai um espírito de dentro do quadro. É! E para trás do prefeito, que não sabe o que está acontecendo. E o espírito tira o prefeito de frente da turba. Moral da história. Não desenhe prefeitos. É, é perfeito. Perfeito! Perfeito! Vocês são muito bongol, cara! Esse é um exemplo. Agora que a gente fez com o Elid e com o Andy, a gente pode tentar fazer agora. Com a gente, pai. Pode tentar. Vai ser engraçado. Quando erra, é engraçado, né? Não é engraçado, não é? Não é engraçado? Só que eu vou fazer diferente. A gente pode fazer em times. Então pode ficar vocês dois aí. Beleza. Quando eu passar a bola para cá, alguém tem que pegar. E quando eu passar a bola para ir, alguém tem que pegar. Tá bom? Beleza. Ao invés de vocês estarem sozinhos, vocês vão estar com... Um profissional acompanhado. Profissional habilitado. Habilitado. Improvisador de carteirinha. Tá bom? Então vou fazer... Está tudo bem aí? Pode ser daquele jeito que eu estava fazendo? Pode, pode. Então, boa sorte para vocês. Ah, eu vou precisar do tema. Ah, eu vou precisar do tema de vocês aí, que vocês estão assistindo. Eu quero agora que vocês falem uma frase que a sua mãe sempre fala para você. Toda mãe fala um negócio. Não esquece de levar agasalho. Ou você não é todo mundo. Escreve uma frase que a sua mãe falou muito para você. Mas que não é toda mãe que fala essa frase também. Porque senão vai ser... Leva um agasalho. Mas aquela que... Nossa, essa era a minha mãe que falava. Minha mãe. Pode ser também. Vamos ver se tem alguma coisa chegando aí. Ou o pessoal, depois que veio a aproveitação, desistiu desse live. Mandaram um cuidado com o velho do saco. Cuidado com o velho do saco. Você sabe quem mandou? Isso é ótimo. Quem mandou foi o cameraman. Câmera man. A câmera do homem do saco. A câmera do homem do saco. É o título da cena que a gente vai... Fudeu. O narrador que a gente vai fazer aqui agora. Eles vão improvisar uma história. Ok? Vão improvisar. Porque eles não sabem essa história até agora. Posso propor uma mecânica para facilitar para vocês? Vai lá. O método para a gente contar é como se a gente estivesse contando uma história no bar. Tá. Então é mais fácil até falar... Pô, aí o fulano... Tipo, a gente... Você não sabe o que aconteceu. Imagina isso e... Beleza. Eu não sei como isso está facilitando para eles, mas acho que o bar facilita para todo mundo. Álcool, com certeza. Era uma vez o homem do saco que tinha uma câmera que pegava a verdadeira face das pessoas. E aí um dia ele recebeu um convidado muito distinto no seu bar. E ele começou a ciceronear esse convidado, porque era uma pessoa muito importante. E ele falou, se importa se eu ligar a câmera rapidinho? E quando ele ligou a câmera, ele botou o modo captura de carisma. Má. E aquela câmera começou a capturar todo o carisma daquela pessoa. E aí ele ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto um carisma tão grande. Ele colocou o seu medidor e sentiu que era mais de 8 mil. Aí o carisma dessa pessoa estourou o medidor dele. E ele pegou o cara e botou dentro do saco e pensou. Agora com esse carisma desse cara, eu vou ser a pessoa mais amada do mundo. Então ele levou para Hollywood o saco. E se conversou com vários diretores de cinema para que fizessem o filme. Do homem do saco. Saco carismático. Que viu uma borboleta passando pela rua. E aí surgiu o efeito borboleta do saco. Que foi um filme que explodiu em bilheteria. Revolucionaram. As pessoas nunca mais conseguiam parar de tirar o olho da tela. E aí as pessoas gostaram muito do filme. E o homem do saco, ele ficou muito rico. E deixou de ser o vilão das crianças. É a superação do homem do saco. O homem do saco ficou muito rico. Ele merece. O homem do saco. Ele rouba crianças há muitos anos e ninguém dá o valor para ele. Nunca o homem do saco foi o herói da história. O homem do saco está aí fazendo o favor para um monte de pai. Entendeu? Agora cancela o elite. Se eu fosse o homem do saco, como seriam as crianças? Faz falta o homem do saco? No meu tempo, eu tinha o homem do saco. Entendeu? Não!